Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui como abrir esse notebook Samsung, o modelo dele é o NP300, NP300 e K, entre outros da série 300 aí, tá bom? Eu já tirei todos os parafusos aqui, aqui de baixo, acabei de fazer um vídeo aí meio doido aí tirando esses parafusos, os parafusos tudo emperrado, não sai de jeito nenhum, quebrei umas três pontas de chave Phillips, a Phillips tem que ser minúscula para conseguir tirar, quase impossível, os parafusos horríveis, muito pequenos, tá? E eu vou estar mostrando aí como abrir ele, ok? Depois que você tirar todos os parafusos aí, bom, já desmontei aqui, tirei todos os parafusos, cuidado com esse cabo flat aí do HD, que é uma porcaria, tá? Você vai pegar um cartão qualquer aí e começar a tentar achar uma borda aí, ó, deixei uma aberta aqui para vocês verem, tá? Vai pegar uma bordinha e começar a colocar o cartão aí e é o mesmo procedimento de todos os parafusos, tá? Então você vai colocando aí a pontinha do cartão, como eu ensinei em todos os vídeos, forçando aí, ó, e vai rodando aí, ok? Vai circulando aí o notebook, não coloca muito cartão para não danificar nada lá dentro E vai rodando aí, ok? Eu vou circular o notebook aqui e forçando para ir abrindo Vamos levantar o nosso notebook aqui para ficar mais fácil, eu tô com a mão só, gente, outra filmando, aí complica mais, ó Vai forçando um pouquinho, ó, o cartão, até ir deslacrando tudo aí, ok? Vê se não esqueceu nenhum parafuso aí, caso você esqueça algum parafuso, você pode quebrar o notebook Então tome muito cuidado aí, ok? Bom, pessoal, eu já soltei toda a tampa aqui, tá? Como eu tô segurando o celular com a mão, não dá para mim filmar e ficar abrindo ao mesmo tempo Essa parte aqui, ó, que é a parte de trás, a parte mais chata, você vem dando uns totazinhos assim, ó, que ela vai dar um crack, vai fazer um barulho aí e vai soltar, tá? Então, tá aí o notebook aberto, eu vou abrir ele, que eu, eu abri ele para eu dar uma olhadinha na parte do carregador Cadê a parte do carregador? Aqui, ó Ela tá meio, meio estranha, na hora que tá carregando, às vezes o notebook dá umas piscadas na tela Então eu vou desmontar para dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa solta, faltando uma solda, alguma coisa do tipo E é isso aí, notebook aberto Caso você queira soltar as outras peças dele, você pode soltar, tá bom? Bateria gigantesca Então, o vídeo de hoje foi esse aí, espero que te ajude Deixa seu like aí Se inscreva no canal Um forte abraço e Deus abençoe a todos Um forte abraço e Deus abençoe a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí